qual o intuito do encontro de Caiado e Alckmin respondendo direto aproximação gestos sinais não foi só o Caiado receber o Alckmin foi ele ter a deferência de ir lá no aeroporto recepcional cara ele fez recepção como se um aliado político fosse Caiado tá tentando encontrar qual é o fio da navalha de ter uma relação institucional que depende sim daquilo que Brasília pode ofertar ao mesmo tempo pensando em 2026 pensando em ser herdeiro dos votos Bolsonaro da direita e da extrema direita competindo com Lula então ele tenta esse equilíbrio difícil complexo mas que ele se esforce para tanto de conseguir andar nesse fio da navalha novamente o fio da navalha né entre ser bolsominio o suficiente para agradar e aí entra a fala lá no CPI do MST entra a posição única e exclusiva na no questionamento na oposição a reforma tributária e aí quando vai perguntar o porquê fala que é a venezuelização do do sistema tributário brasileiro Caiado Caiado governador governador do meu querido estado natal estado de Goiás você sabe que foi bravata né você sabe que foi bravata pra mim o senhor é experiente eu tô ligado eu entrevistei o senhor já sei que foi biscoito pra mim quando ele fala da ocupação de terra do MST que o INCRA permitiu tudo governador bravata né bravata respeitosamente bravata quando o governador recebe o Bolsonaro não só recebe abre as portas do Palácio das Esmeraldas como oferece leito ao inelegível é biscoito pra Bolsominio é biscoito pra extrema direito e quando recebe o Alckmin e quando faz acenos a ministra da saúde Nízia Trindade ele falou opa eu sou institucional viu eu não sou Zé Doidinho não eu defendi a vacina eu defendi a máscara pois é né politicamente falando eu compreendo viu porque na condição periférica que nós estado de Goiás temos perante o Brasil sempre lembrando que somos somente 7 milhões de habitantes nem 3% do PIB é um estado que tem uma condição periférica na nação realmente pra parecer difícil cara nos grandes centros e Caiado já tinha essa expertise já de congresso nacional muitas vezes se portando como direita radical de oposição ele sabe fazer oposição só que agora ele é governo também né cara então ele fica nesse esse limiar nesse fio da navalha a gente vai ver isso até 2026 e o cara vai ser sempre assim mano cravo mano na ferradura mano cravo na terra lá e cá lá e cá lá e cá 2026 a gente vai ver cara se União Brasil que na verdade depende assim do desempenho do governo Lula o governo tá bem avaliado lembra aquele negócio que eu falei de cal e avaliação vale de novo aqui se o governo Lula estiver bem avaliado cara a tendência de reeleição é muito forte a tendência de reeleição muito forte cara Tarcísio não vai abrir mão do de uma reeleição em São Paulo o Leite o Ratinho Júnior o Zema talvez venham pro Senado cara oito anos de Senado às vezes quem sabe ele na próxima sabe meio de mandato de Senado é uma hora boa pra candidatar porque se perde tem mais quatro anos ainda de Congresso aí pode sobrar pro Caiado cara só que se o governo estiver bem avaliado e sobrar pro Caiado ele vai ter o prêmio de legenda porque o União Brasil já tem espaço do governo provavelmente vai apoiar o Lula agora o Caiado tá construindo o Caiado hoje facilmente o Valdemar aceita ele numa situação dessa de cenário difícil às vezes coloca o cara e pro Caiado só disputar já é uma puta vitória gente disputar ser candidato a presidência da república já é uma puta vitória viu você é igual tipo jogar a Copa do Mundo quando você consegue jogar já valeu ganhar é pra pouquíssimos vai vamos lembrar que o João Doria se quer conseguir jogar o governador de São Paulo já havia sido eleito prefeito de São Paulo em primeiro turno em cima da Haddad não conseguiu sequer disputar ou disputar é difícil cara quantos ficaram pelo caminho sem ter a chance a oportunidade de disputar então assim o Caiado já conseguiu disputar uma vez de forma bem marginal periférica porque em 89 o Caiado não era o Caiado de hoje o Caiado era um neófito o Caiado era um candidato pequeno defendendo a pauta da agricultura não foi pra valer os candidatos da direita pra valer antes do fenômeno Collor era o Maluf era o Aureliano Chaves era até o Afip só que o Collor vem e atropela assim como o candidato esquerdo é viável não era o Lula era o Brizola era o Covas e de centro era o Lices Guimarães você tinha o Lices Guimarães que já estava presente em pouco em 89 aí vem o Collor e o Lula e atropela um à direita e um à esquerda e os dois vão no segundo turno atropela todo mundo Caiado ficou pelo meio do caminho então velho o intuito do Caiado é estabelecer pontes e outra insisto politicamente é o que ele tem que fazer agora eu na minha função jornalística aqui e o compromisso com a interpretação do jeito que eu leio os fatos mesmo que tenho com você preciso falar dificilmente o Caiado teria outro caminho político para se viabilizar para 2026 contudo ele perde o voto esclarecido porque vamos lá quem que elegeu o Lula foi o pobre foi a base da pirâmide social brasileira certo com um tiquinho ali com uma pitada necessária da classe média anti-bolsonarista da classe média que via o absurdo de tudo aquilo o golpismo o negacionismo a luta contra a vacina tudo o conjunto da obra só que de forma minoritária mas como a eleição foi apertada essa minoritária fez a diferença o Caiado precisa dessa rapaziada toda que escolheu o Bolsonaro no segundo turno no ano de 2022 mais a berola da classe média porque o pobre dificilmente terá embora ele tente aqui em Goiás fazer apostar mais no social abrir uma uma imagem política nesse nesse flanco pro Brasil é difícil é difícil pegar viu cara pouco tempo a imagem do Caiado já é muito consolidada como aquele aguerrido de posição defensor do Brasil rural o Brasil enxerga assim espero ter respondido querido Luciano valeu demais meu velho valeu demais se você assim como eu chegou naquela fase da vida que um bom óculos uma boa armação mas principalmente uma lente de excelência é fundamental pra sua qualidade de vida eu tenho uma dica eu tenho um toque ótica ideal pra quem aqui de Goiânia como eu fica ali na Vila Nova perto da Praça Boa Ventura que é o seguinte os caras são especialistas em qualidade isso é o fundamental entregar o melhor produto pra você no melhor preço do mercado vai lá troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência porque eu por exemplo trabalho o dia inteiro no computador tá precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada o dia inteiro aqui mexendo com informação tal não sei o que uma lente anti-reflex como essa me deu conforto melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar olha multifocal enfim óculos de sol você que precisa de um óculos pra dirigir eles vão ter a solução vai lá na Óptica Ideal e confira rapaz o trabalho é 100% garantido qualidade intocável eu recomendo e aí óculos de sol